Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço pra todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. E pro desespero da concorrência, Elenilson Moraes tá na área e se derrubar é pênalti. E eu tô chegando com o nosso projeto pedagógico, com as nossas aulas de História de Mato Grosso. E hoje a gente vai falar sobre os tratados de fronteira entre Portugal e Espanha. Os tratados que foram assinados na segunda metade do século XVIII e que vão assegurar os domínios coloniais das duas coroas ibéricas aqui na América do Sul. Em especial trataremos do Tratado de Madri, tratado assinado em 1750, que deu praticamente a nossa atual configuração territorial brasileira. Então vamos lá pessoal, vamos entender todo esse contexto da assinatura desses tratados territoriais entre Portugal e Espanha. Bem, ocorreu ao longo do período colonial várias ações implementadas pelos colonizadores que garantiram a expansão das fronteiras coloniais portuguesas aqui na América do Sul. Várias atividades como a criação de gado, as missões jesuíticas, a mineração, as expedições bandeirantes garantiram então esse avanço, esse alargamento das fronteiras brasileiras, tornando necessário, tornando necessária a assinatura de novos tratados, porque até então vigorava o longínquo Tratado de Tordesilhas, que havia sido assinado ainda na época das grandes navegações, lá no século XV. E este Tratado de Tordesilhas, evidentemente que já estava obsoleto, já estava caidinho de elegância, não era letra morta, porque os avanços promovidos, principalmente pelos bandeirantes e pela atividade mineradora, haviam promovido então uma expansão territorial aqui da América Portuguesa. Com o objetivo de promover a defesa da fronteira oeste da América Portuguesa, e devido também às proximidades com o vice-reino do Peru, com as províncias de Mochos e Chiquitos, é que a coroa portuguesa resolve então, através da via diplomática, assinar tratados de limites com os espanhóis. Em especial, nós temos aqui a assinatura do Tratado de Madri, 1750. Assinatura do Tratado de Madri, 1750. E nós temos também nesse contexto, Olha, nós temos nesse contexto, e é importante a gente ter isso em mente, a criação da Capitania de Mato Grosso, ocorre nesse contexto histórico, 1748. Assim como a Fundação de Vila Bela, minha gente, Fundação de Vila Bela é também no contexto da assinatura desses tratados de limites, para garantir o Utipocidetes, do direito romano. 1752, a Fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade. E Mato Grosso, olha só, a Capitania de Mato Grosso, a Capitania de Mato Grosso, acaba se tornando, então, o antemural da colônia. Professor, o que quer dizer esse tal de antemural da colônia? Quer dizer que Mato Grosso era o bastião da fronteira. Mato Grosso era responsável, não apenas por salvaguardar a fronteira, por defender a fronteira oeste, mas, se possível, até aumentar essa fronteira, aumentar o território colonial português. Este é o antemural. É como Mato Grosso é o guardião da fronteira. Quem deve assumir os custos, quem deve assumir o ônus da defesa da fronteira oeste, era a Capitania de Mato Grosso e seus habitantes, por extensão. Perfeito? Então, fique atento para esses fatos. Então, nós tivemos a expansão territorial da América Portuguesa, que foi em decorrência de inúmeros fatores, mas um dos principais foi a ação das expedições bandeirantes e também a mineração. Aí, com o intuito de promover a defesa da fronteira oeste, é que é criada a Capitania de Mato Grosso, em 1748, a partir de um desmembramento da Capitania de São Paulo. é determinada a assinatura do Tratado de Madri para resolver essa pendência entre Portugal e Espanha quanto aos seus domínios coloniais, de maneira diplomática. Temos a fundação de Vila Bela, a primeira capital de Mato Grosso, em 1752, e Mato Grosso acaba se tornando o antimural da colônia da América Portuguesa. Essa consolidação territorial entre portugueses e espanhóis se dá através de várias ações que foram implementadas pelas autoridades metropolitanas, mas que contaram com a participação efetiva de todos os segmentos sociais, sobretudo dos setores menos favorecidos, das camadas mais pobres, e, inclusive, dos escravizados, tanto indígenas quanto africanos. É um esforço coletivo de transformar Mato Grosso no antimural da colônia. Um esforço que foi hercúleo, principalmente das camadas menos favorecidas. Então nós temos aqui, pessoal, o estabelecimento de núcleos populacionais. Nós temos, então, núcleos populacionais estabelecidos. Olha só, as duas principais vilas de Mato Grosso, as duas principais vilas da Capitania de Mato Grosso, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, fundada em 1719, e a Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada em 1752. Estes eram os principais núcleos populacionais da Capitania de Mato Grosso. Temos também, nessa época, uma expansão para novas áreas. E, diante disso, a coroa portuguesa toma algumas medidas que foram fundamentais nesse processo. Tais como a Sessão de Sesmarias. É a doação de terras destinadas à exploração, tanto à criação de gado, quanto também à agricultura. Então a Sessão de Sesmarias foi fundamental nesse contexto também. O principal governante do período colonial é Luiz de Albuquerque, de Melo, Pereira e Cáceres. Este aqui, pessoal, é o principal governante de Mato Grosso do período colonial, porque ele é considerado o grande consolidador, esse é o grande consolidador da fronteira oeste, através da criação de núcleos urbanos e também da construção de fortificações militares. O grande destaque, o principal responsável pela consolidação da fronteira oeste da América Portuguesa foi Luiz de Albuquerque de Melo, Pereira e Cáceres, porque ele criou uma série de vilas, como, por exemplo, Vila Maria, atual Cáceres, junto à fronteira. Muito bem. Perfeitamente. Vamos à sequência, então, pessoal. Maravilha. Então nós temos a consolidação da fronteira oeste, justamente pela ação do quarto governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso. Outro destaque importante, pessoal, é o Tratado de Madri. Eu sei que a gente, Ampaçã, a gente já falou sobre ele aqui nessa aula. O Tratado de Madri é o mais importante tratado do período colonial. Ele se baseou, ele foi caracterizado, levou em consideração o princípio do Utipocidetes, que vem do direito romano. Princípio do Utipocidetes do direito romano. O que é esse Utipocidetes? Quem utiliza tem a posse. É o famoso uso capião. Quem está lá ocupando esse território, quem está lá efetivamente ocupando esse território, tem direito a possuí-lo. Princípio do Utipocidetes do direito romano. Quem defendeu os interesses portugueses quando da assinatura do Tratado de Madri, os interesses portugueses foram defendidos pelo brilhante jurista Alexandre de Guzmão. Olha, esfinge dele aqui, ó. Alexandre de Guzmão foi o jurista que defendeu os interesses de Portugal quando da assinatura do Tratado de Madri. E ele se baseou nesse princípio para organizar a sua tese, a tese de defesa dos interesses portugueses. Olha, onde Portugal ocupou, efetivamente está colonizando, por direito deve pertencer a Portugal. É dessa maneira que Portugal garantiu a posse da Amazônia e também da região oeste do Brasil, incluindo-se Mato Grosso. E a efetivação do Utipocidetes se deu através da fundação de Vila Bela. Olha só, Vila Bela foi estrategicamente fundada no Vale do Guaporé, junto à fronteira com o domínio colonial espanhol. Gente, o contexto histórico explica tudo. Era um momento de consolidação das fronteiras coloniais portuguesas e espanholas. Então Vila Bela serviu como efetivação do princípio do Utipocidetes para garantir a posse da fronteira e ao mesmo tempo a defesa. Importante também que foi trazido de Portugal um monolito de pedra, o Marco do Jauru, simbolizando o local onde terminavam as posses de uma nação ibérica e começavam as posses de outra. O Marco do Jauru, que foi colocado junto às margens do rio Jauru, afluente do rio Paraguai. E hoje está lá no centro da cidade de Cáceres, a princesinha do Paraguai. O Marco do Jauru simbolizando, então, os limites, a fronteira entre os domínios coloniais portugueses e espanhóis aqui na América do Sul. E agora sim vamos falar dele, Luiz de Albuquerque. Esta importante figura aqui, Luiz de Albuquerque, considerado o principal governante da capitania de Mato Grosso. O principal governante de Mato Grosso do período colonial, porque ele foi o grande artífice da consolidação da fronteira oeste. É claro que ele não fez tudo sozinho, não é, pessoal? É, assim, uma questão de exagero nós colocarmos nas mãos ou nos ombros de uma pessoa apenas a consolidação da fronteira oeste do território. Mas, evidentemente, que as ordens que foram expedidas por este importante governante da capitania de Mato Grosso foram fundamentais para a consolidação da fronteira oeste, porque ele ordenou a construção de cidades e fortificações militares em posições estratégicas. Por exemplo, o Luiz de Albuquerque ordenou a construção de Cáceres, a fundação de Cáceres, de Casal Vasco, de Cocay, São Pedro del Rey e Albuquerque. Só para citar alguns dos núcleos populacionais que surgiram durante o seu governo, durante o seu mandato de capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso. Vila Maria, hoje Cáceres, Cocás, hoje Nossa Senhora do Livramento, São Pedro del Rey, hoje Poconé, Albuquerque, hoje Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Além dos fortes militares, pessoal, o Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé, na porção norte do território, e o Forte Coimbra, o Forte Coimbra, no sul, no sul do território. Vamos conferir aqui, pessoal, vamos conferir no mapa, vamos conferir no mapa, a localização estratégica desses territórios aí, importantíssimos, que nós tivemos aqui, a consolidação territorial, nesse contexto histórico. Vários núcleos populacionais que surgiram, fundados por incumbência de Luiz Albuquerque, de Melo, Pereira e Cáceres, como, por exemplo, o núcleo de Vila Maria, atual Cáceres, o núcleo de Albuquerque, atual Corumbá, o núcleo de São Pedro del Rey, atual Poconé, o núcleo de Cocás, atual Livramento, e por aí vai. Além de fortificações militares ao longo da fronteira, olha que legal. Forte Iguatemi, aqui junto ao rio Paraná, Forte Coimbra, junto ao rio Paraguai, Forte Nossa Senhora da Conceição, junto ao rio Guaporé, Forte Príncipe da Beira, também na porção, mais aqui, ao norte da capitania, de Mato Grosso. Então, todas essas fortificações militares e esses núcleos populacionais, muito próximos da fronteira. Fronteira com quem? Fronteira com o domínio espanhol aqui na América do Sul. Por essa razão, que esse distinto é considerado o principal governante de Mato Grosso no período colonial. Muito bem, pessoal, agora vamos consolidar a nossa aprendizagem sobre os tratados de fronteira assinados nesse contexto histórico, resolvendo algumas questões que caíram em concursos públicos aqui em Mato Grosso. Vamos começar a nossa análise por esta questão que caiu no concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá e foi organizado pela Banca IBFC. Vamos conferir a questão? Ela diz assim, No período colonial, o Tratado de Tordesilhas incluía o atual Estado de Mato Grosso como pertencente a... Então veja, pelo Tratado de Tordesilhas. Olha só, o Tratado de Tordesilhas que foi assinado ainda lá em 1494. Tratado de Tordesilhas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack e inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do Estado de Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido Estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nos preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específicos. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então, vem comigo. O edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas, já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A Banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10 e a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção. Preste atenção. Aqui ainda faltou o técnico em enfermagem. Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns, 10 de 25, analista administrativo, 10 de 35, analista jurídico, 10 de 35, auditor de controle interno, 10 de 35, contador, 10 de 35, enfermeiro, 10 de 35. Faltou aqui o técnico em enfermagem, também que é 10 de 35. Professor, conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.